Fala galera, tudo bom vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits com mais um Top 5 pra vocês, desta vez com jogos que evocam a nossa nostalgia e que podem ser ou não uma cópia descarada, na verdade na maioria dos casos não são, e eles só trazem a nostalgia como um dos pontos de venda, mas que trazem experiências originais em si só. Bom, antes de começar o vídeo eu já peço pra você deixar o seu like e inscrever-se no canal, deve ter um botãozinho por aqui pra você inscrever-se no canal, inscreva-se já, e também para acessar a nossa campanha no apoia.se e barra crítica no vídeo se você gosta do que nós fazemos aqui no site, no podcast e em todos os outros milhares de e-mails que nós nos comunicamos com vocês. Vamos começar então? O nosso primeiro jogo de hoje é Stardew Valley, que é basicamente Harvest Moon no século XXI. Você herdou uma fazenda feliz e agora deve torná-la mais feliz ainda, ordenando vacas, colhendo vegetais, minerando uma mina, casando-se e cumprindo todas as funções que você já cumpria desde a época do Super Nintendo. Apesar de usar uma fórmula clássica, o jogo ainda assim consegue diferenciar-se de Harvest Moon ao inserir um monte das inovações que vimos surgir desde que o primeiro jogo da franquia surgiu. E o game é um prato cheio pra quem está procurando um daqueles joguinhos bem viciantes. O JV fez um review dele no Critical Hits e recomenda o jogo fortemente pra quem está procurando algum game viciante e que não seja tão caro assim. Eu ainda não joguei, mas pelo visto, pelo que todo mundo do site jogou e gostou, ele tá valendo muito a pena sim. Nosso segundo jogo de hoje chama-se Prey of the Gods, que claramente tenta ser ou uma homenagem ou uma cópia de Shadow of the Colossus. Ainda é cedo pra dizer qual dessas duas categorias o jogo vai se encaixar, mas a ideia dele é basicamente a mesma. Você deve matar monstros gigantes para conseguir sobreviver a uma aventura épica. Nesse jogo você se encontra dentro de uma ilha congelada cheia de criaturas horripilantes e deve sair de lá matando todos os grandes inimigos. O game ainda não tem uma data de lançamento prevista, mas nós esperamos que ele caia na categoria de homenagem. Afinal de contas, é muito potencial pra se jogar fora. Nosso próximo jogo de hoje é um 2 em 1, na verdade. Tanto Mighty No. 9 quanto Shovel Knight apelam para a nostalgia do mesmo jogo, Mega Man. O primeiro é um caso de sucesso no Kickstarter e um dos melhores índios de 2014. Já o segundo é um caso ruim, já que o jogo já era para ter saído há muito tempo e sabe-se lá quando ele vai chegar. Em ambos os casos a ideia é basicamente a mesma, um side-scroller onde você mata inimigos, descobre segredos, enfrenta chefes e ganha habilidades novas que facilitam a sua vida contra os próximos chefes. Se eu pudesse indicar apenas um jogo da lista de hoje, seria Shovel Knight. Então joga esse game caso você ainda não tenha jogado ele. Ele vale muito a pena. Muito mesmo. Nosso penúltimo jogo de hoje chama-se Bloodstained. Quem aí sente saudades dos Castlevanias clássicos em duas dimensões? A ideia de Bloodstained é reviver essa época gloriosa. E foi lançada por ninguém menos que Kouji Igarashi, o próprio criador de Castlevania. Como a Konami não queria mais criar Castlevanias clássicos, ele saiu da companhia e decidiu fazer um empreendimento solo, com total liberdade criativa num título que promete evocar o espírito de clássicos como Symphony of the Night e Dawn of Sorrow. Se ele conseguir, é um hit certeiro, mas pouco foi anunciado após a conclusão com sucesso do Kickstarter do jogo. Inclusive a gente não tem nenhuma cena de gameplay pra mostrar a vocês, só essas imagens soltas aí. Fechando a nossa lista de hoje, nós temos Axion Verge. O jogo traz claras influências do Metroid clássico do NES nele. Ainda que não seja tão genial quanto o próprio Metroid, ele é um excelente jogo. Nele você é um cientista que sofreu um acidente e que acorda num mundo tecnológico e antigo ao mesmo tempo. E que deve dar um jeito de lá... E que deve dar um jeito de sair de lá usando habilidades que lembram bastante as que Samus usava. Além de várias novas. O jogo é bem difícil e vai te oferecer bastante desafios. Além de muito backtracking e aquelas procuras de cenário que a gente fazia no Metroid quando a gente descobriu alguma habilidade nova. Procurando por onde essa habilidade liberava algum caminho novo pra seguir na história. Pra quem tá com saudade desse tipo de ação, Axion Verge é um prato cheio. Bom galera, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, inscrevam-se, favoritem, deixem comentários. E assistam os outros vídeos do canal também. Tem muito vídeo aí pra vocês se entretenem. Cliquem nos links para ver os próximos vídeos. E até amanhã. Tchau galera. Tchau. Tchau. Tchau.